Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole, não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo e obrigado por vir, tá? Hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma dica rápida, mas que certamente vai ajudar aí. Eu acredito que muita gente, tá? Eu tenho percebido que bastante pessoas têm comentado, né, nos vídeos, têm dúvidas sobre os artefatos obrigatórios pra concluir a tumba dos caídos. Pessoal, esses orbs aqui que eu tô mostrando na tela, tá vendo aí? Ao todo, são cinco que você precisa pegar, tá? Eles são obrigatórios pra você conseguir fechar esse arco. Acontece que nem todo mundo sabe que esses artefatos, né, estão aí nas tumbas das primeiras atualizações, do primeiro arco que foi disponibilizado e tal. Mas tá, pessoal, tá lá, existe. E você precisa pegar do primeiro arco e do segundo arco, totalizando cinco, pra, enfim, como eu falei, finalizar, tá? Quem já fez os desafios de maestria e receberam da Izo Hilder esse carinha aqui, ó, o artefato Olho de Odin, vai ter seu caminho na tumba facilitado, galera, porque esse artefato em questão, ele faz, ele emite, né, alguns sussurros quando você estiver próximo dos orbs. Então, meio que ajuda. Mas quem não pegou ainda, quem não fez, né, os desafios de maestria, não tem. Então, vai acabar não ouvindo nada nas tumbas. Por isso, independente de você ter pego ou não o artefato Olho de Odin, eu vou te ajudar nesse vídeo mostrando exatamente cada um dos pontos pra ajudar todo mundo que ainda não conseguiu, como também toda a galera que ainda vai jogar um dia, né, esse tipo de vídeo, ele se torna atemporal, né, as pessoas vão comprando o game futuramente, vão jogando e tal, e eu espero ajudar, tá? Te encorajo a compartilhar o conteúdo com quem você acredita que possa curtir o tema, seja humilde e já deixa aqui o like matador pra ajudar o trabalho do Liu também. Caso não esteja recebendo as notificações do canal, dá uma olhadinha na descrição, tá, os links de grupos onde eu aviso pessoalmente tudo o que rola por aqui. O canal está sorteando três mídias de Assassin's Creed Mirage no lançamento, e no comentário fixado tem link explicando como você pode participar. Bora lá pras localizações. Galera, é o seguinte, a primeira coisa que vocês precisam saber é que pra iniciar o arco da tumba dos caídos, né, desde o primeiro, da primeira tumba lá atrás e tal, a primeira coisa que você precisa fazer é vir neste santuário, chamado aí Santuário de Manius, beleza? Aqui tá a Heaven's Torque, o seu assentamento, beleza? Você vai passar o riozinho, vai chegar aqui, e aqui você vai ter um símbolo pra poder interagir numa parede. Ele vai abrir e você vai começar o arco da tumba dos caídos, beleza? Entrou nele, fez tudo que tem que fazer lá e tal, o jogo vai te pedir pra procurar pelas demais tumbas no mapa. E é aí que você vai seguir esses pontos que eu vou te mostrar agora. Vamos lá, não tem uma ordem, tá? Mas a primeira que eu vou mostrar pra vocês é a tumba da Boa de Séia, que fica na Anglia Oriental, ó. Fica nesse cantinho aqui, beleza? Você tá aqui em Heaven's Torque, você vai naquele santuário que eu falei e vem pra cá, ó. Tudo bem, ó? Tá aqui, tumba de Boa de Séia. Chegando aqui, você não vai ter essa entrada. Você vai ver uma parede aqui com um símbolo. Você vai interagir com esse símbolo, com aquela runa, e aí sim vai abrir isso que você tá vendo, beleza? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês onde fica o artefato, né, o orbe, que você precisa coletar nessa tumba em questão. Lembrando que por eu já ter feito tudo, a tumba ela tá praticamente aberta pra mim, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Você vai ter que seguir uma série de exercícios. Você vai ter que desvendar, né, alguns mistérios e tal pra conseguir chegar onde eu vou te mostrar, beleza? Mas é normal de toda tumba, né? A graça dela é isso mesmo, a complexibilidade, tranquilo. Tá vendo lá no fundo? Lá no fundo, ó, aquela abertura, aquele portal lá, ó, ele vai tá fechado pra você. E aí você vai fazer uma série de atividades aqui pra ele abrir. Vamos lá. Deixa eu facilitar aqui pra mim. Oxi. Bom, vamos lá. Vamos pegar esse negócio aqui. Jogar pra fora. Beleza, ele vai começar a subir. pulou rapidão, pulou, já era. Beleza. Beleza, aqui nós vamos encontrar a tumba, propriamente dita, né, da Boadiceia. É Boadiceia? Eu acho que é isso mesmo. Aí aqui vai aparecer uma visão dela pra você, ela vai começar a conversar com você, beleza. Depois você vai pegar dois artefatos que tem ali, dois prêmios e tal. E aqui, galera, nesse canto aqui, ó, não vai embora, tá? A saída é pro outro lado. Mas aqui, ó, nesse cantinho em específico, quase que escondido, ó, vai estar o que você precisa. É bem aqui, nesse lugar, que vai estar o orbe, beleza? Em algum lugar dessa entrada aqui, ó, não me lembro ao certo, tá? Mas provavelmente vai estar aqui no fundo, ó. Beleza? Depois que você pegar ele, você pode sair da tumba tranquilamente, sem problemas. Aqui, pessoal, é a tumba de Venúcio, tudo bem? Em Yorkshire, aquele lugar que é cheio de gelo, tá vendo? Aqui embaixo é o assentamento. Essa tumba fica aqui em cima, beleza? Tem até um ponto pra você chegar aqui rapidinho, ó. Fica facinho. Mesmo esquema. Chegando aqui, você não vai ter acesso direto à tumba, vai ter um símbolo numa parede fechada, você vai interagir e ele vai abrir. Novamente, no meu caso, já tá tudo completo, então, é só eu ir direto pro final e mostrar pra vocês exatamente onde fica o orbe. Vamos lá. Tchau. 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 se não é só você seguir exatamente que eu tô fazendo aqui ó ó aqui aqui vai começar a cantar um monte de voz para você beleza aí que você faz mano você cai aqui embaixo e tá nessa entrada aqui ó bem aqui ó você chegando aqui nesse outro lugar ela vai estar nesse cantinho ó bem aqui onde eu tô mostrando pra vocês ó chegar aqui você já vai ver ela brilhando tudo bem bora lá essa é a tumba de cassivelauno e ela está em shropshire eu acho que é assim que fala é também aqui em cima ó tá aqui o nosso assentamento vem seguindo pra cá beleza olha aí ela é uma das que eu mais odeio porque tem água mano essas de água é um saco mas vale a pena no final vamos lá mesma coisa que vai estar fechado você vai interagir com uma runa ele vai abrir tem até coisa que eu não peguei aqui ó beleza beleza mais uma vez o massa grade nesse portão vai estar fechado você vai ter que resolver todos os puzzles para que ele se abra depois que ele se abrir você vai lá falar com a entidade com a alma quando sei lá o que na tumba ó vem e aí você vem aqui e pega o tesouro beleza e aí aqui você vai rumo à saída mesmo é o caminho natural para você sair da tumba você vai pular aqui ó em cima dessa corda e aqui você vai começar a ouvir vozes então você não usa a tirolesa ali ó não não desce vem aqui para baixo vem aqui para baixo essa daqui galera ela vai estar aqui ó bem nesse cantinho da última vez eu desci até lá embaixo mergulhei e tal mas tá aqui ó beleza bem aonde eu tô atirando aqui ó ela vai estar aqui tudo bem vamos pra próxima essa tumba em questão né a tumba do Togodumo já é uma tumba das novas né das duas últimas aí então ó ela também é uma tumba de água ela fica aqui embaixo ó vamos lá aqui tá o assentamento ela fica aqui embaixo em sussex beleza bem no cantinho e é uma das mais na minha opinião a mais tenebrosa que eu mais apanhei passei horas tentando resolver né mas vamos lá para vocês verem como é que funciona vamos lá vamos descer ali fica bem na nas pedras né na rocha perto da praia você vai encontrar a runa vai interagir com a runa e vai abrir a caverna vambora de verdade galera essa foi a caverna que eu mais penei mano juro pra vocês quem tava em live acompanhou né viu o sofrimento alheio do Liu rapaz do céu que loucura mano será que aqui vai estar aberto para mim é vai estar aberto para vocês vai estar fechado vocês vão ter que ir nadando por baixo opa tá chegamos tá aberto para mim vai estar fechado para vocês depois depois que vocês resolver o puzzle ela vai se abrir desculpa tá repetindo isso mas eu acho importante tá existem pessoas e pessoas né então não duvido que alguém pode chegar aqui falar pô mas para mim ali tá fechado porque tal que você tem que resolver as tumbas beleza depois que abriu você vem para cá vai trocar ideia com o defunto aqui beleza trocou ideia vai pegar a recompensa e aí você vai seguir para a saída na hora que você chegar aqui já meu você vai começar a ouvir as vozes caso você tenha pego o olho de Odin você vai mergulhar vir aqui para a sua esquerda e aqui ó bem na mão daquela mulher dessa estátua ó bem aqui bem nesse lugar você vai ter o orbe para pegar facinho de boa tranquilo beleza vamos para a última a última tumba ela fica em Hempshire tumba de Verica olha só tá aqui em cima o assentamento e aí você vem descendo tem vários pontos para você de viagem rápida né para você chegar até ela beleza vamos lá essa aqui pessoal é uma tumba de lava tá é uma tumba de lava ela não é tão difícil quanto a última de água mas também não é besteira não ó o caminho correto que vocês vão fazer é ir lá para frente tá eu vou ver se eu consigo cortar caminho por aqui porque depois vocês vão abrir essa porta é vou tentar fazer o caminho contrário para facilitar para ajudar ó a tumba está ali então a gente fez o caminho contrário vamos lá ó a tumba está aqui vocês vão vir daqui ó depois que vocês abrirem o portão essa é a visão que vocês vão ter vocês vão chegar para cá conversar com o defunto que vai aparecer e vocês vão virar para a direita pegar o prêmio e aí sim seguir esse caminho que eu estava fazendo o contrário beleza pode vir de boa vai ter uma série de coisas aqui para subir né vocês viram já vamos lá sempre olhando para a esquerda que num desses lugares vai ter uma entrada na esquerda vocês vão ver uma lava tal não é difícil identificar não ó aqui ó não tem nem lava não mas é esse caminho aqui beleza chegando aqui olha lá antes dessa fenda vocês vão começar a ouvir vozes caso vocês estejam com o olho de Odin vocês vão descer passar por debaixo e ela vai estar bem aqui ó bem aqui em cima desse nó dessa caixa beleza beleza e é isso bem rápido e simples tá depois que você pegar todos os artefatos automaticamente a né Eivor vai estar falando que precisa voltar para o assentamento tá bom pessoal então assim você tá pegando não ela não falou ainda né a frase dizendo que tá sua intuição tá mandando ela voltar para o templo perto do assentamento tal significa que você não pegou tudo ainda tá porque isso é automático beleza aí você vai para lá e faz aí a a final né a conclusão do arco tumba dos caídos tá bom pessoal coisa bem simples bem rápida espero que vocês tenham gostado espero acima de tudo né ter ajudado não se esqueçam de sempre estar aqui com a gente ajudando compartilhando conteúdo dando a sua opinião você é a estrela do show aqui meu irmão então sem você nada funciona tá bom venha sempre a gente vai estar também sempre com os braços abertos para te receber tá bom beijo no coração sucesso até a próxima se Deus quiser valeu você acabou de assistir um vídeo no canal Gamer Liu Games muito obrigado por ver até aqui e já deixo para você duas sugestões de vídeos incríveis tenho certeza que você vai gostar depois comenta comigo